Olá, no crime de estupro de vulnerável, artigo 217, letrado o Código Penal, é imprescindível que o agente saiba que está praticando atos de libidinagem com pessoa vulnerável. E se ele não sabe que a pessoa é vulnerável? E se ele não sabe, por exemplo, que a vítima tem menos de 14 anos? Cuidado, não vai responder que estamos diante de uma atipicidade absoluta. Se ele empregou violência, grave ameaça, ele não responde pelo 217, letra A, mas vai responder pelo 213. Se ele empregou fraude, não vai responder pelo 217A, mas vai responder pelo 215. Ele só não responde por crime algum se ele não empregou violência, grave ameaça ou fraude. Aí sim, estamos diante de uma atipicidade absoluta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí